Vamos falar a partir de agora sobre Enem 2020. Em nossos estúdios, eu estou recebendo o professor de Física, Elisson Araújo. Professor, boa tarde. Seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta tarde de segunda-feira. Nós conversamos na semana passada falando um pouco sobre as expectativas da prova sobre Ciências de Natureza e Matemática. Cumpriu as suas expectativas, professor? Sem dúvida nenhuma. Como nós havíamos comentado aqui na última sexta, seria uma prova trabalhosa e, de fato, a prova foi trabalhosa e ainda insisto em dizer atípica devido ao ano atípico que nós vivemos no ano de 2020. Então, foi uma prova trabalhosa, atípica e também ênfase naquela questão do grau de dificuldade. Não dificuldade de resolutividade, mas em dificuldade de contextualidade, de conteúdo. A prova foi muito conteudista. Professor, eu ouvi e vi algumas pessoas comentando na televisão, na internet, de que a prova havia sido fácil. Muitas pessoas dizendo até, usando a expressão, entre aspas, mamão com açúcar. Foi isso mesmo, professor? Olha, eu, Lívio, fiz uma análise. É uma análise até de forma primária, tá bom? Da prova. Porém, a prova foi distribuída, em termos de física, algo em torno de 18 questões. Tá bom? Dessas 18 questões, a gente coloca aí numa média de 9 a 10 questões relativamente fáceis. E aí, eu concordo com o alunado. Porém, essas 8 ou 9 questões não estavam assim tão fáceis. Inclusive, nós tivemos uma questão da prova que eu considero como sendo a mais complexa da prova. que o aluno aí em casa, ele deve lembrar que era uma questão de tubo sonoro fechado. Aquela questão, ela era uma questão um pouco complexa, tá bom? Que eu considero a questão mais difícil da prova. As outras também tinham questões que você tinha que ter um bom domínio de conteúdo. Não só da física, porque nessas questões envolviam também conceitos da biologia e da química. Tudo dentro do esperado. Certamente, tudo dentro do que o alunado trabalhou de forma virtual no ano de 2020. Olhando para o lado da física na prova do ENEM 2020, o senhor acredita que tem alguma revisão de gabarito a ser feita ainda pelo INEP nos próximos dias? Alguma questão que o senhor acredita também que possa ser anulada? Olha só, Lívio, a gente está analisando algumas questões. Inclusive, tem a questão do refrigerador, que a gente analisa, a gente está analisando duas alternativas, letra C e letra D. E aí, eu reitero, eu comuniquei os alunos aqui na última sexta que com base em TRI, na teoria da resolutividade de itens, que é aquilo que o ENEM adota, vocês teriam certamente questões que ficariam em dúvida, em duas alternativas. Então, essa questão do refrigerador é uma dessas questões. A gente está analisando criteriosamente as alternativas C e D dessa questão. O alunado vai lembrar aí. Então, a gente está analisando com calma, com paciência, para não sofrer nenhum tipo de prematuridade em gabaritos. Então, essa questão, ela provavelmente vai ficar com o gabarito um tanto quanto confuso, digamos assim. Mas acredito que não tenha questões da física passíveis de anulamento, não. Professor, mais uma vez tivemos uma abstenção recorde de alunos por todo o estado do Piauí, por todo o Brasil, como um todo. Lhe surpreendeu os índices brasileiros, girando em torno de 50%? Sim, sim. Foi um fato. A abstenção, ela chama a atenção, não só para a questão do certame, mas no modo geral, para toda a preparação, para a escola de ensino básico em geral. Então, é momento da gente refletir, parar para analisar. O que foi que houve? Por que esse alunado não foi fazer essa prova? Será que é porque as provas em finais de semana, separados, não está provocando essa desistência do alunado? O cara vai fazer uma prova num domingo, de linguagens, redação, e se desestimula durante essa semana para fazer a outra? Enfim, eu acho que tem critérios aí que é bom a gente repensar, a gente analisar com calma para que se tenha um índice de aproveitamento melhor do certame. Aproveitando a sua presença aqui mais uma vez, desde já agradecendo a sua participação, professor, o senhor acredita, o senhor tem boas expectativas de que aqueles alunos que vão ser aprovados, que vão conseguir entrar no ensino público ou até privado, utilizando a nota do Enem 2020, terão um nível maior? Como o senhor disse na última sexta-feira, o senhor tinha isso como um desejo seu, como uma expectativa sua. O senhor acredita que depois desta prova, as nossas expectativas são por alunos com um nível melhor entrando nas universidades? Sem dúvida, Liv, sem dúvida. Então, eu ainda arrisco aqui um palpite e bem otimista que dessas 18 questões de física, o alunado que fez ali na casa de 13 a 15 questões, ele pode ter se considerado sim um vitorioso, que ele foi sim bem na prova de física. Então, a gente acredita que essa nota de corte não vai cair, pelo contrário, ela vai ou se manter ou ela vai elevar um pouquinho o nível. Com certeza, certamente, a gente consegue avaliar melhor o alunado que vai entrar nas nossas universidades, sejam elas particulares ou públicas. Professor, ainda para o mês de janeiro e início de fevereiro, temos aqui a aplicação do Enem Digital. As suas expectativas no que diz respeito à prova de matemática, de física, na realidade, que é a sua disciplina, ainda deve estar, deve se manter neste patamar um pouco mais elevado, professor? Olha, eu acredito que sim. Tá bom? Acredito que sim. Apesar de ser um ano de modalidade pioneira, o Enem Digital, mas o nível da prova tende a se manter o mesmo. Então, reitero, é uma prova trabalhosa. Quando eu digo difícil, eu digo difícil no aspecto trabalhoso. A prova exige muito conhecimento teórico de você. Então, quem fez a última prova viu que tinha uma questão de eletrização, de blindagem eletrostática, de processos de eletrização. São conteúdos que a gente sempre bate em revisão. Porém, a prova não foi tão distribuída em termos de física como os outros anos. Isso é verdade, isso eu concordo. Em termos de distribuição de conteúdos, ficou um pouco a desejar, é verdade. Mas, isso não implica dizer que a prova não estava num nível bom. Para mim, na minha avaliação, a prova estava, sim, num nível bom. Professor Elisson Araújo, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço para o senhor. Mas, ó, vou lhe compartilhar uma coisa. Fico muito feliz de não ter que fazer prova de física de novo em Enem, viu? É muito difícil, homem? Rapaz, tudo é uma questão de didática, tá bom? Nossa senhora! Agradeço, agradeço a oportunidade. Estamos sempre às ordens. Obrigado, professor. Boa tarde para o senhor. Bom trabalho, viu? Até o nosso próximo encontro. Boa tarde para perceber. Boa tarde para perceber.